Você pensou que poderia ir e voltar na minha vida, né bebê? Agora acabou, receba assim direta, direta nos peitos O mosca do raqueiro Tata Lopes É, agora já é tarde pra você voltar atrás Esse vaqueiro aqui já decidiu não te quer mais Você só brincou com meu sentimento e judiou demais Agora escute bem o que eu vou te dizer Não quero mais você e só lamento É melhor tu me esquecer que de você eu nem lembro Eu tô é do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Eu tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não É, tá, tá Lopes no piseiro Vem com o raqueiro, vem com o raqueiro É, agora já é tarde pra você voltar atrás Esse vaqueiro aqui já decidiu não te quer mais Você só brincou com meus sentimentos e judiou demais Agora escute bem o que eu vou te dizer Não quero mais você, só lamento É melhor tu me esquecer que de você eu nem lembro Eu tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você eu não volto não Eu tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você eu não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você eu não volto não Olha aqui, não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você eu não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Vem com o vaqueiro, vem com o vaqueiro Chama que é sucesso